Olha aí galera, estou aqui dentro do meu carrinho, dentro da minha casa Nós vamos agora curtir um som da hora Aquilo que é necessário para a nossa vida como um todo Todos os dias Lembrando que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã Motivo pelo qual nós não somos consumidos Então eu preciso disso Você precisa Ouça Vai rodar Dona do mundo, volta a verdade Pode me faltar o sol Pode me faltar a sua luz Só não pode me faltar Jesus Jesus Pode me faltar os bens E o alvo não alcançar Só Jesus, o pão da vida Não pode faltar Não pode não Não pode não Seu nome é Jesus Caminho certo pra seguir Suas pegadas estão no chão Ou em sua direção Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Caminho certo pra seguir Caminho certo pra seguir Caminho certo pra seguir Ele é Jesus Seu nome é Jesus Ele é Jesus Seu nome é Jesus, caminho certo pra seguir Suas pegadas estão no chão, ou é sua direção, para ser um vencedor Seu nome é Jesus, caminho certo pra seguir Suas pegadas estão no chão, ou é sua direção, para ser um vencedor Seu nome é Jesus Glória a Deus, é disso que a população brasileira precisa, do caminho certo, e Ele é Jesus, a verdade, o caminho e a vida E ninguém vai ao pai, se não for por ele Tchau galera